Neste momento estamos no ferro, é uma vila do Conselho da Covilhã, é uma zona com terras muito férteis e é só nesta zona que é possível encontrar as xerovias. Nome científico, Pastinaca sativa, tem características que são fantásticas, é rica em vitamina C, fósforo, potássio e cálcio. O segredo de um bom cultivo de xerovia é a terra, tem que ser preparada 3 ou 4 vezes, antes da semente ser lançada normalmente em fevereiro e março, e depois água em abundância. Ao mesmo tempo que estamos agora a assistir aqui nesta plantação, já há umas plantas que estão numa fase juvenil, podemos também encontrar aquelas que ficaram do ano passado a entrar em floração. Estamos na primavera, elas são resistentes à geada e neste momento vão entrar na floração de forma a que possamos recolher as sementes e voltar a plantá-las no próximo fevereiro e março. E a planta adulta podemos conseguir, em função do clima, a partir do dia 16 de julho. Dia 16 de julho é uma data mais ou menos assinalada no calendário religioso, é o dia de Nossa Senhora do Carmo e existe uma certa tradição com as rumarias e a religiosidade, a xerovia tem que estar na mesa, caso contrário, a festa não se completa. E com a xerovia podemos fazer sopa, podemos fazer pão, pode ser um prato principal, podemos fazer sobremesas, na forma tradicional, primeiro é lavada, depois é fatiada, vai a um tacho com água e sal, posteriormente passa pelo ovo e a farinha e vai a fritar. Em poucos minutos está pronta a saborear.